Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal DeFi, tokens e criptomoedas da rede Bales. Mas, hein, hoje estamos aqui para falar de um lançamento que vai ocorrer no dia 4 do 3, tá? Tá até a data errada ali, né? 4 do 4, mas é 4 de março de 2023 às 18 horas, tá? Então, hoje é sábado, então daqui a 7 dias, sábado que vem, às 18 horas, vai ocorrer aí o grande lançamento do token IDEA, tá? Da empresa Incubadora, tá? Incubadora com 2A.com.br, tá? Que eles já têm aqui o site, tá tudo pronto, tá? Inclusive, eles vincularam ao nosso contrato AntScan, tá? Estão dando uma garantia a mais para todo mundo que entrar no projeto. Pessoal, quem ainda não está ciente do token AntScan, do contrato AntScan, como que funciona, tem vídeo aqui no canal explicando melhor sobre isso, tá? Mas, basicamente, são 3 conceitos básicos que não vai deixar ele se tornar um scan, tá? São 3 níveis de segurança. Primeiro, que todos os tokens ficam retidos dentro do contrato, tá? Segundo, o contrato é renunciado. E terceiro, que a liquidez é bloqueada por 100 anos. Eu vou demonstrar isso aqui agora para vocês, ok? Então, é impossível alguém criar um scan utilizando o nosso contrato AntScan, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, tem o site deles, tá? Tá bem jeitosinho aqui, ó. Aqui, quando você clica aqui, você já vai direto lá para PancakeSwap. Por enquanto, ainda não foi lançado. Então, não tem um token lá disponibilizar para compra e venda. Se você quiser comprar e vender, você pode comprar na pré-venda, tá? E quando você cria um token que vincula o contrato AntScan, ele já vai com a pré-venda, tá? Quando ele é amarrado, já é vinculado a uma pré-venda, tá? Então, você pode comprar ali através da pré-venda, ok? Então, tem aqui, ó, o site invulcadora, né? Compr.pr, tá? Com dois A. Aqui, você clicando aqui, ó, você já vai direto lá para Pocon. Vou abrir aqui, ó. Você vê que já está vinculado aqui a PancakeSwap, tá? Só que a liquidez é zero, né? Porque ainda não foi lançado. A mesma coisa aqui, ó, na PancakeSwap, tá? Então, Poconha, ali você sabe que é um espelho aqui da PancakeSwap, mas toda liquidez, geralmente, é... Está dentro da PancakeSwap, tá? Aqui, ó, incubadora.com.br, que é o nome do token e a cicla é token ideia. Vai clicar aqui, vai importar, pronto, já vai aqui para cá, tá? Por enquanto, não foi lançado e não dá para comprar. Ó, botei aqui, não tem liquidez, então não dá, mas vai dar para você comprar por aqui, ó. Ficando aqui, ó. Já vai direto aqui para a pré-venda aqui no site, no nosso site pré-venda.faz, tá? Então, como ele criou um token com o sistema Antiscan, Então, todo cliente nosso que vincula ao nosso sistema Antiscan, tem uma segurança para todos os investidores e holders, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o projeto, tá? Se a pessoa criar qualquer outro token, a gente não faz... A gente não faz a divulgação, a gente não faz o vídeo sobre o projeto, tá? Mas, se ele vincular ao contrato Antiscan, a gente vai fazer, sim, uma divulgação aqui, tá? Porque é vinculado o contrato Antiscan e traz uma segurança aí para todo mundo, tá? Para a gente, tá? Para você que é holder e para o seu ou o dono do projeto, tá? Então, o site lá, incubadora.com.br, que é esse daqui. Vou voltar aqui, se dá para finalizar aqui, dar uma passadinha aqui no ano, uma passadinha rápida aqui no site, tá? Então, aqui é a incubadora, estão falando aqui a nossa empresa, foca em desenvolvimento de site, aplicativos de alta qualidade, expandimos para o mundo cripto. O que eles querem dizer, né? Que eles fazem um site, tem um para terceiros, outros empresários, investidores e tal, e agora estão convencendo esse cliente dele a tokenizar o projeto deles. Ou seja, tem um site, tem um produto, tem uma loja virtual, eles estão migrando aí para tokenizar e entrar nesse mundo cripto, tá? Então, eles já têm até uma fila aqui, que mais de seis clientes já na fila, eles vão lançar um projeto por mês, tá? Então, vai virar aí um parceiro nosso, tá? Clicando aqui, você já vai direto lá para o site. Aqui, ele já tem um contrato, tá? Aqui, fala um pouquinho aqui sobre eles, né? Sobre a ideia. É o token, ó. O token tem aqui um total de oito mais dois, dezesseis, dezessete por cento de taxa, tá? Aqui, ó, cinco por cento para a atualização do próprio esquema, tá? E os CEOs, né? Um pouco ali do lucro deles também, tá? E 12 por cento para marketing, tá? Então, 12 por cento, só 12 por cento já vai ficar direto no marco, tá? Aqui tem todo o roadmap deles, tá? Todas as etapas aqui, a elaboração do projeto de andamento, né? Depois que lançou, o que vai fazer, o que vai acontecer, tá? Aqui vem os benefícios dos tokens, né? Dizendo aqui que é exclusivo, porque está vinculado ali o contrato antes cá. Tem um contrato, é assim. Aqui, ó, cem por cento de tokens, ideia, travados dentro do contrato. Foi o que eu falei com vocês no início. Vai ficar ali travado de uma forma que nem o dono do projeto tem os tokens. Eu vou demonstrar isso aqui a vocês, tá? Estou fazendo só um resumo aqui, mas se vocês quiserem, pode acessar o site e ver, ler todo aqui o site, né? A íntegra aqui do conteúdo deles, tá? Aqui, ó, o sistema está vinculado ao antes cá, tá? Aqui eles têm as redes sociais dele, né? Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, Telegram, já tem um grupo lá com mais de 600 pessoas, está bem bacana. Distribuição do token, que eles falam um pouquinho, tá? Eles têm... Futuramente, né, eles vão vincular uma forma de pagamento. Depois que ativar uma humanidade grande, o intuito deles também é criar... Essa aqui é a moeda vinculada a vários estabelecimentos especiais para pagamento, né? Aqui é o propósito, tá? Da empresa. Olha só que legal. Aqui eles têm os nossos dois selos, tá? Os selos de token auditado, tá? O que foi feito aqui pela nossa empresa, pelo menos eles têm essa garantia e conseguem dar isso para o cliente, né? Então, ó, esse contrato, quem criou foi a empresa lá, prevenda.farmes, através dessa ferramenta deles lá, automático, tá? E vinculado também ao antes cá. Então, tem um selo dizendo que o token é antes cá, tá? Aqui, ó, você pode se inscrever, tem as redes sociais aqui, eles estão colocando mais coisas. Então, vamos clicar aqui, ó, para a gente ir lá para o prevenda.farmes. Aqui é um site nosso, tá? Eles criaram o token aqui vinculado ao sistema de token. Então, para todo mundo entender isso, né? Quem já conhece o canal, sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, tem alguns vídeos aqui falando sobre a nossa empresa, que é a prevenda.farmes e as nossas ferramentas, tá? Então, o site, como se fosse uma pincale, onde a gente executa várias ferramentas para que você, que é dono de projeto, venha construir o seu projeto por aqui, inclusive no nosso sistema de scan, tá? Que o Zolder venha se beneficiar comprando projetos, né? Tokens de projetos com sistema de scan, ou não, né? Ah, está fora do antiscan, não quer dizer que é scan, né? Aí vai muito do dono do projeto, tá? Mas se tiver vinculado o antiscan, que nem é esse aqui, o caso, então tem toda a garantia nossa aqui. Não tem como se tornar um scan utilizando aqui o nosso sistema de scan, tá? Está aqui, incubadora.com.br, token ideia, falta 7 horas e 6, 7 dias e 6 horas, tá? A carteira criadora foi essa daqui, tá? Aqui é o número do contrato, ficando aqui, você já vai lá para PSScan. Vem para cá, tá? Nome do token. Só tem uma carteira aqui, é uma carteira não, é um contrato que tem um token, tá? Então aqui, ó, Holders. Olha o que eu falei com vocês aqui, ó. 100% dos travados dentro do contrato antiscan. Não sai daqui nunca mais. Toco positivo, garantia, segurança para todo mundo. Não sai daqui nunca mais. O dono do projeto, incubadora lá, ponto.br, dona do token ideia, não tem nenhum token em sua carteira, não vai ter. Não sei que ele mesmo compre. Ele pode ir lá e comprar como um cliente, né? E não tem nada que impeça isso a ele. Ah, Jorge, então como é que ele vai lucrar? Ele vai lucrar com as taxas, né? Como eu falei lá, tem 17% de taxa, 5% é da manutenção do sistema deles, tá? E uma parte é lucro e 12% somente para o marketing, tá? Então, e o bacana do contrato antiscan é o seguinte, executa tudo de forma automática, tá? Então é uma novidade, ninguém tem exclusivo, uma segurança para todo mundo. Nesse mundo cheio de scan, o pessoal está procurando, até desistindo de projetos assim, porque está cansado de cair em scan, agora tem a situação aqui. Se todo mundo fizesse seus tokens baseados no contrato antiscan, ia acabar esse scan. Tá dando para entender? Então é mais ou menos isso daí. Então vamos lá, o que eu falei com vocês, que é a garantia do sistema antiscan. O token estravado dentro do contrato antiscan para sempre. Ok? Segundo, contrato renunciado. Vou provar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Proprietário. Vou traduzir aqui para vocês. O que quer dizer proprietário? Ó, proprietário, traduzir. Renunciado aqui, ó. Carteira tudo zero. Então, contrato renunciado. Ou seja, eles, a incubadora.com.br, não tem permissão nenhuma de editar o contrato, alterar a taxa, travar a compra, travar a venda. Então, que a maioria dos contratos, eu estou aqui, é que é scan fácil. Tá? Então, é que ele não tem essa possibilidade, tá? E a terceira é aqui, ó. Liquidez bloqueada por 100 anos. 100 anos. Ou seja, para sempre, né? Daqui a 100 anos ele não vai estar vivo, tá? E outra. Mesmo que ele passasse ali para pai, filho e tal, geralmente a pessoa não vai destravar ali a liquidez. Mesmo depois de 100 anos. Mas 100 anos para você já está ótimo isso, né? Então, aqui, ó. Liquidez travada por 100 anos, tá? Com três níveis de segurança, traz toda uma comodidade para você. Então, mesmo que esse projeto aqui fosse um meme, tá? O que eles querem fazer? Vocês conhecem lá aquele token BS, né? Uma empresa, né? Que colocou a Nelore Coin, não é isso? Depois criaram vários outros projetos germinados e todo mundo confia neles, né? Porque o primeiro projeto deu certo, apesar que deu uma caída ali, né? Quem acompanha, quem conhece, tá? Mas, enfim. O que eles querem fazer aqui em incubadora.com.br é justamente o que eles fazem lá, tá? Só que aqui com muita mais garantia. Porque todos os projetos deles vão estar vinculados ao contrato anti-scan. Dando segurança para todo mundo, tá? Então, o contrato anti-scan é a oitava maravilha do mundo, tá? Não é porque é nosso projeto, não. É porque a gente pensou no holder, tá? Então, a gente pensando na outra parte, que é o holder, que está sendo muito prejudicado pelo monte de scan que tem aí no mercado. Então, quando você pensa no holder, você pensa no seu projeto. porque mais pessoas vão confiar no seu projeto, mais pessoas vão vir e o token vai crescer. Tem outra novidade que vocês não sabem, eu vou ficar sabendo agora. Vocês já sabem, eu já falei em outro vídeo aqui, tá? O contrato anti-scan, o que ele faz? Todo dia primeiro e todo dia 15 é injetado 30% da liquidez existente no token dentro do gráfico, tá? Ou seja, porque todo dia ele negocia, né? Uma parte dessa taxa aqui, ela vai para uma carteira dentro do contrato, tá? Então, dentro do contrato anti-scan, não tem como intervir isso, não tem como impedir isso, tá? Então, vai lá para dentro do contrato, tá? E guarda lá uma reserva ali todo dia. E quando for no dia 15 e no dia 1º, tá? Então, ó, faz de conta que hoje é dia 15. Tem quanto lá que arrecadou? 2% aqui da taxa reservada para isso. Tem lá um total de... Vou botar aí, 3.800 dólares. Então, ele vai comprar hoje, que é dia 15, 3.800 dólares de token. Direto no gráfico, tá? O gráfico aqui, ela vai fazer isso daqui, ó. Entra aqui no BR aqui. Fazer aqui. O que o gráfico vai acontecer com o gráfico, tá? Vou abrir ali. Estou abrindo aqui. Então, eu vou desenhar ali para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Então, o gráfico vai fazer aquele pump, tá? Vai injetar 3.800 dólares agora. Digamos que tenha lá 12.026, tá? Vai injetar agora 6.800 dólares. Então, o gráfico vai... Tá? Todo mundo sabendo disso, vai ser antecipado a comprar adiantado. Aqui é o gráfico total, né? Mas não é isso aqui que eu quero falar. Quero desenhar aqui mais ou menos o que vai acontecer para vocês aqui, ó. O gráfico aqui está descendo, né? Faz de conta que é o token lá. O token ideia da incubadora, né? Então, hoje é dia 15. Chegou o momento da compra. Ele vai fazer isso daqui, ó. Pum! Tá? Ele vai dar aquele pump. 3.800 dólares, né? Imagine você. Tem um token que tem lá 12.000 dólares de liquidez. Um exemplo, né? Compra agora 3.800 dólares. Vai dar aquele... Claro que tem o preço de impacto. Vai sofrer o preço de impacto. Mas pouco importa. O negócio é fazer o gráfico subir e fazer essa injeção direta na liquidez. Porque além do gráfico subir, 3.800 a mais na liquidez. Não tinha 12.000. Agora com mais 3.800 tem 15.800. Deu para entender? Além disso, os 3.800 dólares que comprou de token, não comprou ali a quantidade de token, digamos que comprou 16 milhões de token. Token ideia. Que esteja valendo ali um centavo, menos de um centavo, enfim. Não comprou ali 16 milhões de token? Vai queimar aqueles 16 milhões ao mesmo tempo. Ou seja, uma recompra ou injeção direta no gráfico com a queima automática. Tudo de forma automática. Não tem intervenção manual. Isso que é o bacana. Ou seja, não depende... Digamos que o... Digamos que... O dono lá da incubadora.com.br morreu, por exemplo. O cara morreu... E... Ah, quem é que vai adicionar essa liquidez? Não precisa dele. Vai acontecer tudo de forma automática. Dentro do contrato anti-scan. Entendeu? É por isso que esse contrato deu tanto trabalho. A gente já está cinco meses trabalhando nele. Já estava quase cinco meses trabalhando nele. Para inaugurar e lançar. Depois que a gente teve toda a ideia, elaborou tudo e executou. E agora está pronto para todo mundo usar. Quero criar também. Você vir aqui, contrato com o societário e recompra. Mas enfim, voltando para cá. Então, aqui está falando todinho. Uma vez o operador, que é a carteira que está dentro do contrato anti-scan, automaticamente vai pegar 2% ali e vai separar numa carteira para fazer uma recompra todo dia, primeiro e todo dia 15. Tá? Então, aqui está. Estou aqui falando totalmente a recompra todo dia 1 e todo dia 15 de cada mês. Todo mês. O resto da vida. Ou seja, ele vai ser escasso, praticamente igual ao Bitcoin. Aqui, o que a gente tentou fazer é criar praticamente a mesma escassez que o Bitcoin está criando. Ele criou. Sem contar quantas pessoas são perdidas, quantas carteiras são perdidas. Enfim, quantas pessoas do Bitcoin a pessoa extravia, envia para a carteira errada. Enfim, ok? Mas é esse o conceito, tá? Criar uma escassez e uma recompra de 15, 15 dias. Alavancando o valor do token, tá? E tudo isso está incorporado aqui no token ideia. Está em incubadora.com.br, tá? Porque o sócio receberão total que vai lá para essa carteira do operador que está dentro do contrato, tá? É aqui que vai. Aqui, vai para a carteira que ele vai ter que fazer o investimento, né? Aqui, o comprometimento dele é fazer o investimento que nem estava lá de 12% no marketing. Marketing, publicidade, parcerias com o YouTube, enfim, para fazer o projeto crescer, tá? Então, tudo que ele tem que fazer é essa publicidade e mais essa ingressão, essa injeção no gráfico que vai acontecer de 15 em dia. Entendeu? Então, só isso, por si só, já vai fazer o projeto crescer demais. Ok? E esses, dia 1º, dia 15 de cada mês, isso é para sempre. Daqui a 20 anos vai estar acontecendo isso. Imagina o potencial do projeto, tá? Basta eles trabalhar aqui e fazerem a publicidade. Só isso. Restante, sistema, contrato, antes que já faça por si só. Tá? Antes do lançamento do tour, que pode ser comprado. Ah, tá. Então, aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Você pode comprar aqui pelo valor inicial. Esse valor aqui, 0,001 centavo de dólar. Você pode comprar aqui a quantidade de tour que você quiser. Você vai colocar aqui a quantidade. Eu vou comprar aqui 4 mil totos. Tá? 4 mil totos vai dar 4,99. 4,90, né? Aí, no caso, 4 mil dólar daria 4 dólar mais 90 centavos que é a taxa daqui, tá? A taxa que o site cobra pela transação. É o lucro da empresa de venda.faz. Ok? Aí você vem aqui comprar. As informações estão todas aqui, ó. Todo mundo vai conseguir que acesse e vê. Tem aqui o site deles, tem o Telegram, tem o Twitter, a quantidade de token, a data de lançamento, a liquidez, está dizendo aqui que é bloqueada por 100 anos, a quantidade de tokens vendidos, como foi criado quase agora, divulgado, né? Ainda não foi vendido nenhum, mas vai começar a vender agora. Falta 7 dias para ser lançado. O valor unitário, tá? O valor por cada operação, que eu falei, 90 centavos de dólar. Lembrando que você tem que ter BUSD, tá? Na carteira, tá? Porque aqui é um swap. Isso acontece na moeda mesmo, tá? Você tem que ter BNB para pagar a taxa lá na BSC Scan, que é baratinha, e mais o BUSD que você está adquirindo, né, doutor? Tá? Aqui, ó, você vai comprar a quantidade que você quiser. Ah, vou comprar 4 mil. Eu vou comprar aqui para você ver como é que é, tá? E aqui embaixo tem o selo deles. Ou seja, o que eles ganham? Eles ganharam aqui uma página, uma pré-venda, um contrato Antscan, com todas as informações, o contrato com a contagem regressiva, o selo aqui, ó, de contrato Antscan, e o selo de contrato auditado, tá? Ou seja, por quem foi auditado pela nossa empresa, o contrato, tá? E o selo do contrato Antscan também. Então, aqui está dizendo, esse projeto, esse estoque foi vinculado ao contrato Antscan. Tem toda a garantia do sistema Antscan. Aquelas três regras lá que eu te falei de segurança, né? Todos os estoques travados, tá? O contrato renunciado, todos os estoques travados dentro do contrato Antscan para sempre, tá? A liquidez bloqueada por 100 anos. Três regras de segurança e pronto, tá? Então, ah, mas aí, como é que faz para ter selo? Esse selo é somente quem cria aqui, tá? O selo fica disponível somente na URL que é gerada para você. Quando você termina de criar o Antscan, já gera ali de forma automática o link da prospecção. Vai pegar aquele link que nem esse daqui, vai fazer vídeo, vai divulgar, enfim, todo mundo que quiser comprar, vai vir aqui, vai comprar. Vamos fazer a simulação aqui, 4 mil tokens. Aqui, vou digitar de novo, 4 mil tokens. Vou pagar 4 dólares e 90 centavos. Vou clicar aqui em comprar. Abriu aqui já a carteira. Já estou ali, conectado. Vou pagar 20 centavos de dólar lá na... ABS-16K, né? Minerar, isso tudo, né? Fazer essa transação, já está me cobrando 20 centavos de dólar somente. Vamos fechar aqui, quanto que eu tenho de... Eu tenho aqui BNB, tá? Eu tenho aqui bem dólar, 6,31. Se não tivesse, ia dar erro. Se não tiver BUSD, ia dar erro. Então, clica aqui em comprar. 4 mil tokens que eu estou comprando. Ah, é. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Eu vou adicionar na minha carteira que eu não tenho. Aqui, token ideia, tenho zero. Adicionar. Adicionei. Tem aqui, vai ver que a zero. Que ideia. Tem um monte aqui que a gente fez alguns testes, né? Tô aqui ideia, tem zero. Tá? Tô aqui ideia, tem zero. Vou clicar aqui em comprar. 4 dólar, 4 mil tokens. Confirmei. Tá rodando aqui, tá processando, vai vir a informação pra cá. Sucesso. Compre, efetado, sucesso. Vamos ver se eu recebi os 4 mil? Vamos ver se realmente recebe? 4 mil tokens. É ideia. Tá? Comprado. Aqui já apareceu uma transação, primeira transação, 4 mil tokens vendidos. E aqui vai carregando as informações do percentual do valor arrecadado de tudo. Depois que essa barrinha aqui for crescendo aqui. Vai crescer uma barrinha azul aqui. Vem aqui, 30 transação, você vai começar a ver outras informações aqui. Tá bom? Então lá, os tokens estão lá, 4 mil tokens, né? Fiquei aqui de novo. 4 mil tokens. Tá? 4 mil tokens. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa? Vai aparecer a minha carteira ali com 4 mil tokens. Atualizei. a minha carteira, 4 mil tokens. Ou seja, toda a distribuição, quem faz é o token ideia. Até ir para Pancake Swap no dia e na hora de lançamento. Sábado que vem, dia 4 do 3, tá? as 18 horas. Pronto. Tá? Tem a contagem regressiva aqui. Isso acontece de forma automática. Lançou, pronto. Pum. Entendeu? Então, todo mundo, aí já vai lá para Pancake. Vai ter o gráfico aqui também na Popoin, né? Você vai conseguir acompanhar aqui o gráfico, sobe e desce, normal, tá? Então, o pessoal vai poder comprar, vender, fazer o que quiser. Ok? Pessoal, então, sem mais delongas, acho que eu expliquei tudo aqui, ficou tudo bem. O link vai estar aqui abaixo na descrição, quem quiser comprar, só clicar ali e comprar. A quantidade que você quiser, tá? Lembrando que tem que ter BUSD, tem que ter dólar, tá? Você só tem BNB, você vende ali um pouquinho, transforma em BUSD, porque aqui não faz a conversão. Quando você compra aqui pela Suncake, aí transforma ali o seu, né? Ah, só tem BNB, mas o PAC é BUSD, então ele já converte ali. Aqui já não acontece isso. Ok? Aqui tem que ter realmente o BUSD. Ok? Então, muito obrigado, deixa o like, escreve no canal Martini para receber todas as notificações, ok? Fui!